Oi meninas, tudo bem com vocês? Olha só! Hoje eu tô chegando aqui com vocês pra terminar esse vestidinho que a gente começou semana passada E gente, eita vestidinho maravilhoso! E um pouquinho não tem muito trabalho, é um vestido muito fácil, com padrão de pontos facílimo É todo em padrão leque e o detalhe principal, gente, é porque quando o padrão leque é feito em alto duplo e com o fio mais fino, gente, fica uma renda maravilhosa Igual essa que você veio no começo desse vídeo. Bom, se você não gosta de chegar aqui, se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui no canal Seja muitíssimo bem-vindo ao canal, fica com a gente, assiste mais vídeos. Hoje eu vou falar a respeito de como fazer a manga e o acabamento do decote Nos últimos vídeos aí atrás eu fiz essa parte aqui do colete, da saia, e deixa eu só abaixar a câmera um pouquinho pra vocês verem, olha Esse vestido tem um babadinho aqui embaixo, tá vendo? Que eu fiz ele Pra quem já viu o vídeo de o Daniel ensinou a fazer o babado, é bem simples, olha Eu disse que você pode colocar dois em cada casinha, mas meninas, um em cada casinha já deu um volume bom pro babado No meu caso aqui o babado já ficou como eu quero, tá vendo? Olha, ficou um babado bem interessante, bem rodado Vai ficar mais ou menos isso aqui no corpo, tá bom? E aqui nas costas, deixa eu mostrar pra vocês aqui nas costas Deixa eu virar aqui um pouco, olha No meu caso aqui nas costas, eu vou deixar ele com o decote em gota, tá? Vou colocar uma perolinha, uma alcinha aqui pra fechar e vou deixar ele com o decote em gota aqui nas costas Vou colocar um botão pra fechar aqui embaixo E vou deixar ele com o decote em gota nas costas Se você não quiser, você pode simplesmente trabalhar mais aqui pra fechar o vestido nas costas Eu quero deixar ele com o decote em gota aqui nas costas, tá bom? Eu acho que vai dar um efeito diferenciado ao vestido, ok? Vamos lá, se você quiser aprender a fazer esse vestido do começo até agora O link eu vou deixar como opção aqui Com certeza você vai aqui no canal e você encontra esse vestido lady branco Que você vai encontrar à vontade Ele é muito a cara da Kate Middleton, gente Com a manguinha, então quando eu coloquei a manga da gente vai falar Eu olhei assim, é a Kate Middleton sem tirar nem pôr Então vamos lá aprender a fazer a manga pra gente fazer e também o acabamento Nesse vídeo eu vou fazer a manga e o acabamento E bem simples de explicar pra vocês alguns detalhes do que ficaram faltando Pra começar o nosso vestido, peraí Olha assim Pra começar a nossa manga aqui do vestido, meninas É bem simples a gente fazer Você vai começar com uma correntinha que seja exatamente a largura do braço da sua cliente Se você quiser colocar um pouquinho de folga, é indicado Já que essa manga que ficou crochê com o fio Cleia não tem elasticidade alguma, tá bom? Vou fazer agora a minha primeira carreira Fiz a minha correntinha aqui o suficiente O ideia é que essa correntinha seja par, tá bom? Bem simples Vou fazer uma Vou segurar aqui na outra que eu tinha feito 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas Dependendo do tamanho que você quer que essa casinha fique Só você vai aumentar a quantidade de laçadas na agulha pra aquela casinha ficar do tamanho que você deseja Tá jóia? Vou fazer a minha carreira aqui Essa quantidade de correntinhas, essa de casinhas Isso aqui é casinha, não esse buraquinho é casinha A quantidade de casinhas que você deve fazer é uma quantidade ímpar Porque eu preciso ficar com um ponto lateral Vocês não já entenderam, peraí que eu já volto com as minhas casinhas prontas Com a minha carreira de casinhas pronta Agora a gente vai fazer as carreiras de leque Os leques são feitos em alto duplo pra dar o comprimento Como eu tô fazendo a miniatura Eu vou fazer com alto simples, que vai dar o mesmo efeito Eu tô usando a agulha 1.0 Mas eu aconselho que você use a agulha pelo menos a 2.0 Ou 1.75 Que são as mais, um pouco mais grossinhas do que essa Que vai dar o ponto um pouco mais delicado, mais levinho Tá bom? Vou virar o meu trabalho Eu gosto de fazer trabalhar o corpo da manga Fazer uma, duas, três correntinhas pra subir Vou laçar a minha agulha Pulo a primeira na segunda casinha Eu vou fazer um leque Dois pontos aqui dentro Alto simples ou alto duplo, depende da sua vontade Duas correntinhas, mais dois pontos aqui dentro Essa distância de duas correntinhas Você pode fazer ela até três, tá bom? Não há problema Pulo uma casinha Na outra da frente Repito o meu leque Vou trabalhar um leque pulando uma casinha Um leque com dois pontos altos Duas correntinhas, dois pontos altos Pulando uma casinha de base Até que eu esteja no final da minha carreira Eu já tô terminando aqui Eu não faço ponto nenhum entre um e outro No da frente Dois pontos altos Uma, duas correntinhas Dois pontos altos no mesmo lugar E eu conto com uma, duas Na terceira aqui Eu finalizo com um ponto alto Por que que eu precisava que a minha quantidade de casinhas fosse ímpar? Pra que eu tivesse essa mesma distância Dos leques do começo e do final Se não ficou, se ficou par Se não deu certo isso Não tem problema A gente trabalha da mesma forma Mas isso aqui ajuda muito pra que a peça Fique mais retinha das laterais Já que é uma manga, essa manga é justa Se a manga não fosse justa Eu não tinha problema nenhum Eu podia botar o tanto que eu quisesse aqui Mas a manga é justa Então tem isso Faço três correntinhas pra subir E vou trabalhar o leque dentro do leque Até que eu tenha o comprimento da minha manga O comprimento da minha manga É essa altura aqui que eu quero Tá? Comprimento da manga que eu desejo Aqui da lateral Essa manga, ela fica no meio do braço Então, dá mais ou menos uma Pouco mais de meio palmo Mais ou menos essa distância aqui É mais ou menos uns dez centímetros Tá vendo? Mais ou menos aqui De nove a dez centímetros de comprimento Essa parte que fica aqui embaixo do braço Tem que ter aproximadamente nove a dez centímetros Tá bom? Ou mais ou menos Se você quiser Se você não quiser Você não precisa colocar a manga Eu vou trabalhar aqui as minhas carreiras aqui E vou mostrar pra vocês Como que eu faço a diminuição da manga Digamos que eu tivesse feito Toda a minha altura da manga que eu desejo Agora a gente vai ver Ela atrapalha mais uma vez E a gente vai fazer a diminuição Eu vou vir aqui no meu vestido E vou olhar E vou colocar ele assim Desse jeito aqui dobrado Em uma superfície Aqui no caso em cima da mesa Mas olha Acho que daí dá pra vocês derem Vou pegar a minha manga Vou dobrar do mesmo modo Vou fazer coincidir Esse lado aqui da dobra Aqui Certo? Aí eu vou vir aqui E vou marcar Até onde que vai O meu trabalho E eu vou fazer o seguinte Eu sei que é até aqui Pra que eu tenha a minha cava Pronta E eu vou trabalhar Fazendo a seguinte forma Eu vou vir em ponto baixíssimo Até esse ponto Vou trabalhar daqui Até a mesma distância Do outro lado E esse meio aqui Será exatamente A minha largura Pra ficar em cima do braço Aquela parte onde eu vou Costurar na cava Tá bom? Não há uma regra Não A regra é basicamente essa Ver quanto que você deixou lá De base Da cava E você tira Da mesma forma na manga Se você vê o tanto Que você tirou Você tá vendo lá O tanto que você tirou Eu venho aqui no primeiro ponto Se ficar assim Em cima de um leque Como no meu caso aqui Eu faço uma, duas Três rendinhas pra subir Faço os dois pontos altos Do outro lado do leque Que não há problema algum Que eu faça Eu preciso do ponto De barra lateral Pra fazer essa carreira Que eu vou ter que costurar Vou fazer o meu leque Aqui do meio Você repete os leques Tantos quanto forem necessários Pra dar essa largura Apenas deixando Os dois lados A quantidade de pontos Que você retirou na cava Finaliza aqui do outro lado Da mesma forma Como eu comecei Mais dois pontos Aqui do outro lado Vira o meu trabalho Uma, duas, três Carrentinhas E a partir de agora Eu vou diminuir Eu não vou diminuir mais nada Não vou aumentar mais nada Vou trabalhar ainda e volta Até que eu tenha A altura da minha cava Agora, como que eu sei Qual que é a altura da minha cava? Da mesma forma Aqui eu tenho a minha cava, certo? A base da cava é aqui Eu vou contar daqui pra cima Quantas carreiras eu fiz Uma, duas, três São três carreiras, sim Mas essa carreira Que ficou aqui em cima do ombro Que é referente das costas Eu vou costurar ela Aqui Deixa eu terminar isso aqui Que eu mostro pra vocês Pera aí Tá vendo? Olha só Eu vou Essa parte aqui Mais larga Que eu acabei de fazer Essa parte aqui Ela vai ficar encaixada Exatamente nesse ponto aqui Essa aqui Vai com a carreira Que veio das costas Do ombro das costas Quando eu dobro Minha manga assim Tá vendo? Olha Eu tenho que ter O encaixe perfeito Disso aqui Aqui, ó Tá vendo? Que fez o encaixe perfeito Ainda falta uma carreira Mas eu vou segurar aqui Pra vocês verem Um detalhe Exatamente em cima Aqui onde eu fiz Aquela manga O detalhe lá Olha Ele vai encaixar Certinho naquela carreira Que vai pra trás Tá bom? E eu vou fazer a costura Eu prefiro costurar na mão Porque eu acho que fica Um acabamento mais bonito Mais bem feito Eu vou terminar essa manga Vou reservar ela E agora a gente vai fazer Apartou o acabamento Aqui do decote Do nosso vestido Aqui embaixo Se você quiser fazer O acabamento Faz uma carreira de casinha Fica perfeito Só você fazer Como a andulação Aqui embaixo é pequena Não há problema Você faz a casinha Daqui pra aqui Daqui pra aqui Eu não vou fazer Porque eu achei que ficou bonito O acabamento só assim mesmo E aqui na manga Se você quiser fazer um acabamento Faz uma carreira em ponto baixo Talvez isso aqui Foi a ponta da linha Que eu tava costurando a manga Mas ainda não Depois eu escondo ela aqui embaixo Você faz uma carreira de ponto baixo Com picô Na volta da manga Vamos pro acabamento do decote Eu vou começar Meu acabamento Aqui da parte do meio Das costas Com uma carreirinha De ponto baixo Pra firmar Quando chegar aqui em cima Exatamente onde é O meu decote Olha Nesse ponto aqui Eu vou fazer A minha alcinha Pra prender o botão Vou vir em ponto baixo Que do outro lado Eu faço igual Desço até aqui Quando eu chegar Aqui embaixo Eu vou fazer A casinha aqui Pra prender o botão Vou fazer o lugar aqui De Já tem a casinha Não precisa de muita coisa Pra prender o botão Eu vou voltar Com o ponto baixo Até aqui Vou fazer a minha carreira De casinha Aqui no decote Eu vou fazer a minha carreira De ponto baixo Porque não há dificuldade Em se fazer Uma carreira de ponto baixo Meninas Por favor Tá Vou fazer a minha carreira Vou fazer a minha carreira Aqui de ponto baixo Vou vir exatamente Aqui de onde ficou A minha abertura Do meio das costas Seguro o meu fio Pra cá Que eu tava Comecei Faço um ponto baixo Sigo Pra cada lateral De ponto que eu tenho Aqui Eu faço dois pontos baixos Somente isso Eu não vou pegar Na emenda Da minha carreira Vou trabalhar Somente dentro Dos espaços Da carreira Tá bom? E aí eu vou ter Um acabamento Mais bonito E bem mais ajustado Então isso vai dar Uma facilitada boa Pra gente aqui Tá ok? Fazer dessa forma Ponto baixo Em cada espaço Da carreira Vai ficar dessa forma Aqui Tá vendo? Olha Eu vou terminar a carreira Aqui e já volto Com vocês Chegando aqui no decote Eu já volto Pra mostrar pra vocês Como que fica Cheguei em cima Do ombro Que eu vou fazer Da seguinte forma Vou prender Um ponto baixo Duas Três Quatro Cinco Correntinhas Volto aqui Deixa eu botar Mais Seis Sete Pelo menos Um e sete Correntinhas Eu não sei Qual vai ser O botão Que eu vou fazer Pra colocar aqui Mas eu vou dar um jeito Faço mais um ponto baixo Aqui E vou seguir Um ponto baixo Pra cada ponto de base Aqui em cima Eu tenho emenda De um leque Eu faço dois E vou fazer Um ponto baixo Aqui Onde eu tiver Duas correntinhas Eu faço dois pontos baixos Onde eu tiver um ponto alto Eu faço Um ponto alto Onde eu tiver correntinha Eu faço correntinha Não há necessidade De você fazer Diferente disso Tá ok? Faz o seu aí Que eu já volto Com o meu Pra gente terminar Junto aqui A próxima carreira É a carreira de casinha Aqui em cima Se você quiser Chegar lá embaixo E achar que só uma carreira De ponto baixo Foi suficiente Pra fazer Acabamento Do decote E das costas E das costas E tudo Simples Termina lá Com o acampamento Corta o fio Lá embaixo Volta aqui Pro decote E faz a carreira De casinha Pra fazer A finalização Do acampamento Eu não vou fazer Eu vou fazer isso Provavelmente Tá bom? Vai ficar dessa forma Aqui Olha Já fica muito bonito Assim Mas eu vou Fazer a carreira De casinha Aqui Pra vocês verem Como que fica O acampamento Diferenciado Pra ficar igualzinho Lá O vestido Da foto Que a gente viu No começo do vídeo Tá bom? Vou terminar Essa carreira Aqui Já volto Na chame Pra vocês Se você preferir No meu caso Ela vai ficar Quase como uma golinha Eu não vou colocar nela Porque senão Fica muito apertado Pra fechar no botão Mas se você preferir Em vez de colocar A alcinha aqui Você pode colocar A alcinha Nessa parte Da golinha Aqui Onde a gente vai fazer Aquele casinha Tá bom? Faço uma Duas Três Quatro Cinco correntinhas Laço Um Dois De base E um ponto alto Continua aqui Olha só Fiz a minha primeira casinha Eu vou Seguir fazendo as casinhas Fiz duas correntinhas Aqui Uma Duas correntinhas Um, dois, um terceiro Um ponto alto Uma, duas correntinhas Um, dois, um terceiro Um ponto alto Vou fazer essa carreira De casinha inteira Aqui na volta do decote E faço uma carreira De ponto baixo Em cima Pra finalizar E vou fazer Até chegar aqui Já volto com a próxima carreira Mostrando pra vocês O que eu vou fazer Vai ficar assim Na volta do pescoço Claro que com a altura Um ponto alto duplo E bem maior, né Então vou fazer o seguinte Eu vou virar o meu trabalho Aliás, eu vou descer aqui Faço um cantinho aqui Faço um ponto baixo aqui Vou fazer ponto baixo Até chegar aqui Vou com um ponto baixíssimo É melhor Até chegar aqui, olha Na base Vou virar o meu trabalho E vou voltar com um ponto baixo Em cima daqueles pontos baixíssimos Que eu fiz, tá bom? Cheguei aqui no cantinho Faço um, dois aqui Um ponto baixo em cima De cada ponto de base São duas correntinhas São dois pontos baixos É um ponto alto É um ponto baixo em cima Até chegar do outro lado Quando eu chegar do outro lado Eu vou colocar Eu vou ver se eu preciso ou não colocar E vai estar feito o acabamento Do meu decote Se você quiser aqui em cima Você pode colocar uma carreira de picô Que vai ficar bem interessante também Aquele ponto baixo com picô Aqui em cima da volta do decote Fica um decote bem interessante Bem delicado O vestido fica muito bonito, gente É inegável que um vestido como esse Que você não vai querer usar Em qualquer evento Em um evento mais importante Que você encontrar, tá? Pode ser branco Da qual você preferir E aqui atrás Daquele lado, menino Eu vou colocar outra alcinha Eu vou usar essa alcinha aqui Pra fazer Como esse aqui vai ficar Bem rente ao pescoço Vai ficar quase como uma golinha mesmo Eu vou colocar uma pérola do lado de cá Eu vou ver se eu consigo fechar Se eu não conseguir fechar Eu vou colocar outra alcinha E vão ficar dois botões Ou caso não precise No meu caso aqui Como é uma miniatura Mas eu vou terminar de fazer esse vestido Achei ele muito bonito Muito interessante Quem gostar da ideia Pode fazer E se você quiser vender esse vestido Uma média de preço pra ele Eu andei pesquisando na internet Vestidos como esse aqui Com esse estilo Vestidos assim Que são mais delicados Mais elegantes Você pode cobrar No vestido desse Minha querida Pelo tanto de trabalho Que ele tem Menos de 300 reais Você não cobra no vestido desse Porque ele tem muito trabalho Apesar de ser um padrão De pontos bem simples Ele é todo modelado No corpo Ele tem um caimento diferenciado Ele tem um efeito Ele tem uma sofisticação Ele não deixa em nada Não abala em nada Os vestidos de alta costura Que a gente vê Nos desfios na internet E dependendo do seu capricho Da forma como você fizer Ele vale muito mais Então valorize o seu trabalho Valorize o que você faz Agora você fica com as fotos dele Depois de pronto Tenho certeza que vocês vão gostar muito Que vale a pena fazer um vestido como esse Seja pra você Ou pra você usar num evento importante Sei lá Formatura Festa de 15 anos Missa O casamento civil Você solta a imaginação aí Faz o vestido como você achar melhor E também do fio da sua preferência Tá bom? Investe num fio mais sofisticado Num fio mais caro Pra fazer um fio mais caro Pra fazer um fio mais caro de festa Num fio mais delicado Pra optar Pra um evento mais sossegado Mais simples E esse vestido é um vestido mais Modesto Mais recatado Vale a pena você investir Tá bom? Eu queria agradecer a todo mundo Pelo carinho Pela atenção Obrigada por vocês estarem gostando Tanto desse vestido Eu também amei fazer ele É muito fofucho Muito fácil de fazer Muito bonito É a prova de que você não precisa ser Nenhum age na costura Nenhuma pessoa Nenhum gênio Pra fazer uma peça Linda Elegante Discreta Bonita E é só você seguir o passo a passo Que vai ser pra qualquer tamanho Tá bom? Obrigada pela atenção Obrigada pelo carinho Mais uma vez Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Meninas E até o próximo vídeo Tchau